Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Novidades do Mundo Toyota, quero mostrar uma exclusividade para vocês no Brasil que talvez você não conheça. Toyota Sienna XSE 2024 Hybrid. Esse carro está exposto aqui na Miami Portes, em Balneário Camboriú. Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Para você que não sabia, essa é uma minivan de 7 lugares, fabricada nos Estados Unidos. Ela conta com opção para 7 lugares, porta-malas, 6 centros litros, aberturas eletrônicas das portas laterais e da porta traseira. O carro traz muito conforto e espaço interno para você que tem uma família grande. Com faróis em LED, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônomo, uma ACC, mudança de faixa involuntária, teto solar. Na segunda fileira, ela tem duas poltronas estilo capitão. Realmente, o carro é muito confortável, traz muito espaço interno mesmo. Com multimídia de 9 a polegadas com conectividade com sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio. E tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes dessa minivan exclusiva da Toyota aqui no Brasil, partindo dos seus faróis. Eles saem aqui da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED. A luz de condição de unix-filete menor, um outro maior que atravessa toda a parte do farol. Também a luz de posição, farol alto e baixo, sistema comutativo automático dos faróis. E todo o acabamento, como vocês podem perceber, em preto brilhante. E essa moldura que envolve toda a parte do farol vindo até a frente com acabamento inoxidável. Os vincos do para-choque aqui que são bem pronunciados, como vocês podem perceber, com essa peça com esse acabamento em preto brilhante. E fica localizado o farol de neblina mais abaixo aqui em LED. Também essa peça em preto fosco que percorre toda a parte abaixo do para-choque. E aqui vocês vão perceber toda essa grade avantajada aqui superior, com os acabamentos em preto brilhante e também as aberturas em colmeia. Quatro pontos do sensor de estacionamento, com aleta de proximidade no painel e na multimídia e suporte de frenagem de estacionamento. Ela identificando quando você vai estacionar o veículo, tanto na parte frontal e traseira, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão estacionando o veículo. Mais acima também aqui esse detalhe em preto brilhante. Aqui nós temos o logo translúcido, para fazer referência que é um carro híbrido com a cor azul. Temos aqui os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Mais acima na parte do para-brisas, uma câmera que monitora todos os trajetos para trazer mais segurança através desse sistema. E agora eu quero mostrar o motor do Toyota Siena. A sua motorização é uma inovação tecnológica. Trata-se do sistema híbrido, que aqui na Toyota Siena utiliza um motor a combustão, dois motores elétricos. O motor a combustão é 2.5 aspirado a gasolina, com 189 cavalos, com torque de 24.3 kgfm a 4.400 rpm. Ela é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção direta no ciclo Actingson. E aqui ela não utiliza correia dentada, sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo hybrid e transexo, que não utiliza as polias do modo TVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves, aqui com a opção de 6 velocidades. Mais abaixo, temos dois motores elétricos. Ele gera uma força combinada de 246 cavalos, com torque de 35.9 kgfm. E aqui acima, a CPU eletrônica, ela é que vai gerenciar entre os usos dos motores elétricos e o motor a combustão, para fazer mais economia de combustível. Ela não é um híbrido do tipo plug-in, você precisa colocá-la numa tomada ali para regenerar o sistema baterias. Basta você utilizar um motor a combustão que vai funcionar automático, pisar no freio ou utilizar numa descida de serra ali, justamente para poder regenerar todo o sistema de baterias. Ela tem um tanque de combustível de 68 litros e autonomia urbana em torno de 15.3 km por litro a gasolina. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série aqui no modelo. No capô, manta acústica também. A manta entra a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Toyota Sienna, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa minivan da Toyota e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhar os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas. Ela tem aqui a pintura em cinza metálico, os vincos em aparentes e também essas ranhuras ficam bem marcantes na parte do aro que tem o perfil dos pneus 235, 50, roda de 20 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão aqui dessa minivan, que mede 5,18 metros de comprimento. Vão livre de solo de 16,3 centímetros de altura. Na caixaria de rodas, esse vinco que fica bem aparente, também para barro aqui, tanto no primeiro eixo como ali no segundo eixo. Também essa saia lateral com detalhe em preto brilhante, isso que você vai perceber dando a volta por todo o carro. Também, ó, uma silhueta que vai formando aqui com um vinco até a parte lá da traseira do carro e também aqui ao meio até a parte final. Na coluna A, essa moldura toda cromada que vai até a coluna C. Essa parte em preto fosco, aqui abaixo também. Essa é uma versão intermediária. Então ela não tem aqui o repetidor de seta, nem o rebatimento eletrônico do retrovisor. Essa cor aqui é um preto brilhante, mas a cor predominante aqui é um cinza metálico. Realmente bem diferenciado aqui. Na verdade é sólido, tá gente? É cinza cimento, como a Toyota lá nos Estados Unidos chama essa cor. Mas o retrovisor conta aqui com sensor de ponto cego, tráfego cruzado e também aqui a parte do aquecimento dos retrovisores para não embaçar num dia de chuva. Na coluna B, esse detalhe em preto fosco. Aqui acima o teto solar, que não é panorâmico. As réguas mais acima aqui com detalhe em preto fosco. As maçanetas são na cor do veículo com esse detalhe cromado. E aqui você tem a opção para fazer a porta lateral, a abertura. Você aperta o botão ou passa o pé aqui por baixo. Aí ela vai fazer a abertura eletrônica aqui da porta. Realmente isso daqui traz muita comodidade. Como eu falei para vocês, com a família grande, você tem a alça aqui para subir desse lado. E aqui você tem as poltronas do estilo capitão. Você consegue colocar mais para trás, como eu coloquei aquela. Aqui mais à frente, se você quiser posicionar também. Depois eu mostro lá do outro lado como são os outros detalhes. Apertou o botão aqui na maçaneta, ela faz o fechamento eletrônico também. Tanto aqui desse lado, como lá do outro lado para fazer a abertura eletrônica. Isso é um detalhe bem interessante aqui no veículo. Na coluna C, essa parte, como eu falei para vocês, com o acabamento da moldura toda cromada. A suspensão traseira aqui é do tipo independente. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira aqui do Toyota Sienna para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento. Com a letra de proximidade no painel e na multimídia. Que depois eu mostro para vocês lá no interior de que funciona. Toda a parte do para-choque aqui em preto brilhante. Essa moldura também aqui com acabamento aqui em colmeia. O refletor noturno para ajudar na visibilidade. Também essa peça com aplique na cor do veículo que realmente fica destacado mais abaixo. Olha a parte lateral. Forma como se fosse um Y aqui entre a lateral. Vindo até a tampa traseira e todo o sistema de iluminação aqui em LED. Com essa moldura em preto brilhante. Como eu falei para vocês, né? Realmente se destaca aqui na parte lateral do modelo. Na tampa traseira você já tem esse vinco que harmoniza lá com a grade frontal do modelo. A inscrição XSE Hybrid e o logo com os detalhes azul. E também cromado para fazer referência que é um carro híbrido. E a inscrição Siena com detalhe em preto brilhante. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, spray de limpeza aqui dos vidros traseiros. E o spoiler integrado com essa parte em preto fosco. E a cor predominante mais acima. E a antena ali na parte acima com detalhe em preto fosco. Para fazer a abertura aqui do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro. Ou passa o pé por baixo do para-choque. E faz a abertura eletrônica trazendo mais comodidade. Porta-malas aqui são 600 litros. Então aqui ó, a terceira coluna com as três opções de cadeiras aqui. Elas são integradas aqui como vocês podem ver. Bem diferente do SW4 que temos no Brasil. Já já vou mostrar como é que faz essa parte da utilização aqui da terceira fileira. O carro ele não tem o step de uso temporário. Ele tem o kit One Flat para você fazer a abertura aqui. Tem um nicho, suporte de placa também. E aqui um kit de primeiros socorros. Aqui você tem acesso a bateria de uso comum que você tem aqui no veículo. E realmente, muito espaço interno que você tem aqui no veículo. E eu vou mostrar para vocês aqui ó, quando você aciona a terceira fileira. Tem o porta-copos, tomadas USB do tipo C, tomada do tipo convencional. A parte aqui com o teto que você tem a iluminação halógena aqui ó. E também as saídas de ar-condicionado na segunda e terceira fileira. Aqui na terceira fileira eu quero mostrar para vocês como é que faz a utilização. Você puxa essa parte da alça, encaixa aqui a parte do banco. Como vocês podem ver, é bem simples. Bem prático para poder estar fazendo a utilização. Quem está aqui na terceira fileira consegue inclinar mais os bancos. Cinto de três pontos aqui por esses dois lados. O encosto de cabeça para os três ocupantes aqui na parte traseira. Esses ganchos que você consegue utilizar para colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior. A ancoragem aqui referente às cadeirinhas infantis com a utilização do Isofix. E nessa parte aqui você vai ter em torno de 300 litros. Ah, não está viajando com sete pessoas. Quer descer uma parte aqui para utilizar? Não tem problema. Pode utilizar bagagens aqui desse lado, aqui desse lado. Ou se tiver com quatro ou três pessoas, utilizar aqui os 600 litros. Deixa aí nos comentários. SW4, nova geração. Bem que merecia um sistema de banco dessa forma, não é mesmo? Continuando aqui na parte traseira, você tem todo o acabamento aqui da tampa com a parte em preto fosco. Os dois alto-falantes aqui referente ao sistema de som JBL, que incluem dez alto-falantes com um sistema de som de muita qualidade. Você tem essa alça que você pode estar puxando para fazer o fechamento, ou apertando, ou passando o pé por baixo aqui do para-choque, como eu falei anteriormente. Encostando ou esbarrando aqui ela tem o sistema de esmagamento, ela vai parar o fechamento aqui para trazer mais segurança. Câmera de rack depois eu mostro a vocês lá no interior como é o funcionamento. Na parte de segurança ela conta com freios a disco com ABS, EBD e BAS nas quatro rodas. E também um sistema de segurança com dez airbags sendo frontais, de olho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixos. São três metros e seis centímetros de comprimento, dois centímetros a menos do que a Hilux, para vocês terem ideia da dimensão desse carro. Você consegue fazer a abertura lateral aqui da porta apertando o botão aqui, ou passando o pé aqui por baixo, que ela vai fazer a abertura eletrônica aqui da porta lateral, tanto do lado esquerdo e direito. Você tem a alça aqui para subir no carro, ele não é tão alto, facilita também. As duas poltronas, como eu falei para vocês, do estilo capitão. Então você tem descansa-braço do lado esquerdo e direito, dos dois lados. O revestimento do banco é em couro ecológico, com as linhas bem aparentes, com essa parte laranja. Também você tem cinto de três pontos e encosto de cabeça. Então você tem esse detalhe aqui do trilho, que você puxando essa parte você consegue colocar o banco mais para frente, para trás ou escamotear. Eu vou sentar aqui para mostrar para vocês a questão do conforto. Eu coloquei o banco do motorista todo para trás, olha isso daqui. Olha o outro banco que eu vou mostrar para vocês aqui. Coloquei todo para trás e está com todo o trilho para frente, né? Então mesmo assim, com o trilho todo para frente, você tem aqui em torno de cinco dedos. Portas revistas tanto do lado motorista, do lado passageiro. Também duas tomadas USB do tipo C e do tipo convencional A. Essa alça para você colocar algo. Dezoito porta-copas no carro. Isso mostra todo o espaço que você tem aqui. Aqui acima você tem o teto com os detalhes cinza, iluminação halógena e o teto solar para trazer mais luminosidade aqui à frente. Vou mostrar outro detalhe para vocês também. Saídas de ar-condicionado, três zonas. Então você tem aqui uma temperatura para o lado esquerdo e para o lado direito. Aumentar o fluxo aqui do ar-condicionado. E você tem as saídas aqui do lado esquerdo e direito. E lá na terceira fileira também. Então isso aqui é bem interessante. As alças também no teto. Vou escamotear o banco para mostrar para vocês aqui. Então você consegue puxar. Você consegue acessar ali pelo centro? Consegue. Mas se você quiser escamotear, não tem problema. Você pode fazer dessa forma também. E aqui, olha o espaço que você tem. Mais de cinco dedos, como vocês podem ver. Realmente o carro tem muito conforto. Aqui a terceira fileira, como eu falei para vocês, você consegue estar ajustando aqui. Aqui você puxa para ajustar a inclinação das costas. Também aqui o cinto de três pontos. Descansa-braço aqui com a opção para dois porta-copos. A saída do ar-condicionado. A iluminação aqui mais acima. Então o carro tem realmente bastante conforto. Tomado USB convencional A e C. Porta-copos aqui, descansa-braço. Então realmente o carro oferece muito conforto interno. Eu vou descer aqui para mostrar aqui como eu vou ajustar o banco. Então você consegue colocar aqui. Apertar essa parte para você correr ele aqui. E aí você deixa aqui pronto para estar utilizando, colocando para trás, para frente. Realmente facilita bastante. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa minivan. E agora eu quero mostrar os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros. A sua chave é do tipo presencial. E aí você tem aqui esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no seu acionamento. A abertura eletrônica da tampa traseira. A abertura da porta esquerda e da porta direita. Tudo de forma eletrônica. E também o alarme perimétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa. Colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Toyota Sienna. Através do Smartint traz mais comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Então você consegue colocar o banco para trás, para frente. Ajuste aqui de altura. Ajuste das pernas. Também da inclinação das costas. E da lombar. Então ele vai inflar essa parte. Não sei se vocês conseguiram ver aqui, mas ele tem ajuste elétrico. Tanto do lado do motorista, como ali do lado do passageiro. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota Sienna XSE 2024 Hybrid. Que já está em funcionamento. Uma tela em 4.2 em TFT. E o restante aqui da parte do painel é analógico. Uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto. Apple CarPlay sem fio. Também GPS integrado. Aí você tem os botões físicos aqui ao lado. Indicação do cinto de segurança também, se está afivelado ou não. Aqui as teclas de volume para passar as estações de rádio. Também ele tem referente ao sistema Sirius para poder estar fazendo a utilização. A opção com home aqui. Menu. Aí ele já vai aparecer aqui. Destino, áudio, telefone, aplicativos, informações referente ao sistema híbrido. Aí você consegue ter acesso aqui às informações também. Clima, históricos aqui referente a alerta. Enfim, você consegue tudo por essa parte. Também a climatização. Você consegue estar ajustando aqui todas as partes dos controles referente à climatização do veículo. Clicou aqui na parte de mapa. Ele já vai direto para o GPS integrado. Passar as estações de rádio. Enfim, tudo você tem aqui de uma forma bem fácil para estar utilizando. Não estou conectado ao Android Auto, é para o CarPlay. Se eu tivesse, já apareceria os ícones aqui para você estar utilizando. Com certeza ficaria muito mais fácil essa parte dos ícones aqui no modelo. Já no console central, você tem aqui saídas do ar-condicionado. Que é do tipo digital, duas zonas. Então você consegue colocar uma temperatura para o lado do passageiro. Outra para o lado do motorista. Então você consegue ajustar também em modo automático. Aumentar o fluxo do ar-condicionado. Saída aqui referente à parte traseira. É que você consegue ajustar, ligar, ativar lá na parte traseira. É também aqui ó, aquecedor do vidro traseiro. Ligar o ar-condicionado. Reuso da ventilação do interior do veículo. Saída na parte traseira. Aquecimento aqui dos bancos dianteiros. Do lado do motorista e passageiro. Você tem três opções aqui de aquecimento. Também para poder estar fazendo utilização. Para-brisas. Enfim. Aqui você tem botão Start-Stop. Olha todo o acabamento aqui. Bem macio ao toque para você encostar a perna aqui em couro. Abaixo aqui ó, todo esse espaço para você estar vendo ali. Uma tomada 12V para estar utilizando também a iluminação ambiente em LED. Também ó, você tem aqui a iluminação ambiente mais acima com esse acabamento aqui. Aqui já é couro. Então realmente o carro tem todo esse detalhe. Dois porta-copos aqui. Dois porta-copos nessa parte. E olha todo o acabamento da parte do painel aqui. Do painel não, do console central. Como é diferenciado. Você tem aqui o câmbio automático do tipo Hybrid TransX, como eu falei para vocês. Câmera de ré. Você tem as linhas dinâmicas de distanciamento, mas quando você exterça o volante não. Você tem sensores aqui referente ao estacionamento dianteiro e traseiro. Só que tem um detalhe. Quando eu soltar aqui ó, ela identificou o veículo. Aliás, o objeto lá atrás que eu coloquei, tá vendo? Então ela tem um suporte de estacionamento eletrônico. Da mesma forma como é no Corolla Cross. Isso é bem interessante para você estar fazendo uso aí no dia a dia em estacionamento. Ela vai identificar esse objeto que esteja estático. Colocando aqui para o lado esquerdo, você consegue fazer as trocas manuais. Para a frente da primeira cesta. Para trás as reduzidas. Facilitando uma descida de serra para você utilizar como freio motor. Enfim, realmente favorece, né? Uma tomada aqui convencional A. Tem muito detalhe no carro. Aqui você tem os modos de condução. Você consegue colocar modo Eco. Modo Sport ficou lá já vermelho. E o modo normal. Então você tem esses detalhes também para estar utilizando aqui. Função referente ao Wave Mode. Ela está carregada aqui. Praticamente você não escuta nada no carro. Ela está no modo 100% elétrico. Freio de estacionamento aqui com função Hold. Então quando você aperta aqui, posso soltar o pé. Se eu estiver em uma parte de estacionamento, em um sinaleiro. Enfim, isso facilita bastante naquele pareciga do trânsito. E o freio de estacionamento eletrônico aqui mais acima. Realmente facilita bastante, né? Descansa braço aqui revestido em couro dos dois lados. Você aperta aqui. Tem mais espaço para estar utilizando aqui. Para vocês terem ideia. E também uma tomada convencional do tipo A e do tipo C aqui. Para estar utilizando da maneira que você achar melhor. Aqui já na fileira dos bancos dianteiros. Você tem o revestimento em couro. Com a linha aparente. Com essa parte mais lisa que sobra aqui. Já com essas ranhuras aparentes. Essa parte lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura de cinto de segurança. Você lança o quebra-sol com a opção do espelho. Que quando você puxa acende a iluminação. Aqui tanto do lado do motorista e passageiro. Você consegue acender a iluminação halógena aqui na parte do teto. Você tem também aqui a abertura da parte da porta do lado esquerdo. E do lado direito. E a abertura do porta-malas. Um carro bem família, viu gente? Aqui o espelho para você ver como é que está a turma lá atrás. SOS referente aqui a identificação de modo de alerta. Para você estar fazendo a ligação automática. Você faz a abertura do teto solar aqui também. Ou o fechamento dele. E aqui do outro lado você só mantém ele mais inclinado. Você tem também essa persiana para estar fechando aqui. Para tampar a luminosidade. Retrovisor é do tipo fotocrômico. Vai inibir um reflexo vindo de um carro ali atrás de você à noite. É um item de segurança interessante. Aqui é tudo no couro ecológico. Bem macio ao toque. Porta-luvas ele desce aqui bem devagar. É iluminado. Essa parte aqui é no couro. Aqui já é no plástico rígido. E também os sistemas aqui com alto-falantes. Aqui tudo no plástico rígido. Essa parte aqui já é em couro. Bem macio ao toque na parte do painel. As saídas de ar-condicionado aqui também com esse detalhe prata. E você tem aqui os comandos na porta do motorista com os quatro vidros elétricos. Com a função auto-down. Sobe com o toque só. Trava dos vidros elétricos. Trava das portas. E regulagem elétrica aqui dos retrovisores. Você tem também aqui para ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade. Assistente aqui referente a parte do farol alto e baixo comutativo. Ficou tudo escuro. Ele vai colocar o farol alto. Vem um carro contra você. Ele coloca para o farol baixo automaticamente. Passou o carro. Ele volta para o farol alto. Isso viajando é bem interessante. Aqui você tem um ajuste do brilho. Para poder estar colocando aqui da parte do painel. Tecla Odotrip. Aqui você faz a abertura do cofre do motor. Aqui você faz o travamento da porta. E a abertura aqui abaixo do cofre do motor. Aqui acima, aliás, é a abertura do tanque de combustível que é de 68 litros para fazer a sua utilização. A direção é eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade. Também aqui o detalhe com essa costura bem aparente, com todo o revestimento. Os comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui para você estar utilizando o computador de bordo que você tem. Passar as estações de rádio aqui desse lado. E aqui referente ao sistema Toyota Safety Sense, como eu falei para vocês, identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Aqui você consegue ajustar a parte aqui para o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que é o ACC. Vamos supor que você setou aqui 100 km por hora. Ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Ele tem sistema Stop and Go, ou seja, o carro à sua frente parou, ele vai parar 100%. O veículo à sua frente voltou, o caminho, ele vai continuar na velocidade que você planejou ali. Aí você tem essas mudanças de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu certo para o lado esquerdo e direito, ele vai te informar ali com alerta sonora e visual. Para informar que você está saindo da faixa de rodagem, ele vai centralizar a faixa também. Ele vai corrigir a posição para que você permaneça ali na faixa de rodagem. E também, aqui o detalhe referente ao sistema pré-colisão. Que aí em uma situação de risco eminente, ele vai te dar um alerta sonora e visual. E se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semiautônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo aos danos mais severos. Aqui na parte do volante, ele não tem as trocas manuais. Mas você consegue fazer automático aqui com a parte manual também, como eu falei para vocês. No painel, ele tem aqui a parte analógica com indicador de economia, indicador de temperatura do motor, indicação ali referente ao tanque de combustível 68 litros e aqui o velocímetro de forma analógica. Aqui ao centro, você vai ter a tela de 4.2 em TFT, com odômetro total, indicação de câmbio, temperatura, relógio. Aí você vai colocando para baixo aqui, ele vai alternando as configurações que você tem aqui no veículo. Para o lado direito, você tem as mensagens que são importantes. Para o lado direito, o velocímetro digital. Aqui os sensores referentes ao sistema de segurança e a bússola de navegação. A parte com a rádio. Seta para o lado direito, você tem as informações de viagem, tempo percorrido. Para o lado direito, mais uma vez aqui, ele vai voltar para a parte de configurações, aonde eu estava anteriormente. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Siena XSE 2024. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição do vídeo para que você possa acompanhar algum detalhe que eu não mencionei aí desse modelo. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessa minivan exclusiva que está aqui na Miami Portes, que eu vou deixar aí nos comentários o link para que você possa entrar em contato com os consultores de vendas. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima! Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal. Chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para João Antônio, da cidade de São Paulo, em sua capital. O segundo salve vai para Cláudio dos Santos, da cidade de Itajaí, aqui na nossa Santa Catarina. O terceiro e último salve de hoje vai para Antônio Genival, da cidade de Piripiri, lá em Piauí. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!